Olá, vou-vos mostrar um jogo que eu jogava quando eu era miúda, que era o Mikado! Pronto, o pessoal dos anos 80 quase de certeza que se lembra deste jogo. Havia a versão assim, que era em plástico, com estas varetas, e havia também uma em madeira, mas eu sempre tive esta de plástico. Portanto, é assim, cada vareta tem pontos diferentes, tem uma pontuação diferente. Como podem ver, só há uma branca, que normalmente é a mais valiosa de todas. Eu por acaso hoje estava a dar uma vista de olhos, nas instruções de jogo, normalmente era normal ou só num caso ler, e reparei que cada vareta tinha um nome. Portanto, a branca era a general, a amarela os majores, azul tenente, a verde era a sergente e as vermelhas eram os soldados. Portanto, como podem ver, cada uma tem pontos diferentes. Eu peço desculpas, isto está desfocado, mas não consigo focar, porque a câmara não me deixa. Então como é que isto jogava? Vocês metem as varetas, isto é suposto jogar-se numa mesa, já vão ver porquê. Vocês metem assim, não sei se estão a ver bem, metem a mão em cima e agora deixam cair. Por acaso não aconteceu, mas normalmente quando se jogam no tapete fica assim uma espetada. Isto é que se deve jogar nas mesas. Portanto, como é que isto se joga? Vocês têm que tirar as varetas sem que as do lado se mexam. Portanto, temos aqui a verde, está aqui mesmo a mão. Tem aqui também uma vermelha, também saiu bem, não é? Está aqui outra verde. Portanto, só podem tirar com a mão. Então, a exceto, quando tem ou, acho que é uma amarela, é. Quando vocês já têm, por exemplo, uma amarela ou uma branca, vocês podem usar essa vareta para tirar outras. Por exemplo. Agora está um bocado complicado, mas... Vou tentar tirar esta verde, ainda dá para sair. Agora, estas aqui já são um bocado mais difíceis. Por exemplo, tenho que meter aqui o dedo, para aqui do lado esquerdo, para levantar. Depois agarra-se na ponta. Já está. Voilá. Pronto. Agora, para vos exemplificar. Vamos supor que eu tinha uma amarela, que neste caso não consigo tirar. Mas vou tirar a minha macão. Portanto, se eu tivesse uma amarela, podia servir de... com a desvante para tirar outras. Por exemplo, está aqui esta azul. Fazia assim. E tirava, não é? Ora bem. Se eu mexesse a que estava ao lado, passava o jogo ao próximo jogador. Portanto, o objetivo é tirar-se... mais varetas, não é? Quanto mais valiosas. Por azar dos azares. Normalmente, a mim, não sei se às outras pessoas também acontecia, mas a vareta branca, que é a mais valiosa e única, aparece sempre nos lugares mais difíceis de se tirar. Vocês já repararam. E pronto. Isto era uma das maneiras que eu me divertia na minha infância. Tchau, tchau. Tchau, tchau.